Eu vim da Madara, eu vim fazer este curso porque foi uma oportunidade que surgiu. Tem sido uma boa experiência, motiva-me muito o facto de ser um curso mais prático do que teórico. Eu durante muitos anos tive uma atividade profissional, entretanto resolvi mudar de vida e achei que estava na altura para voltar a estudar. Foi-me informar qual era o curso que se aprovava mais às minhas expectativas. Aquilo que eu gosto mais deste curso é o facto de nos darem a possibilidade de nós decidirmos o que é que queremos fazer dentro dos trabalhos e das opções que nós temos, nós nos especializarmos mais num tipo de população do que na outra, consequente as nossas preferências e sobretudo nos darem abertura para nós criarmos e sermos inovadores. A experiência é muito enriquecedora, tenho crescido muito como pessoa, tenho conhecido muita gente nova e o facto de ser um pouco mais velha que os meus colegas tem-me dado uma outra perspectiva e tenho-me feito viver algumas coisas que eu já não vivi há algum tempo.